Olá, minha gente, muito boa tarde. Pois então, sempre estamos buscando alguma coisa, né, de alguém, alguma coisa que possa nos trazer alguma informação mais e que a gente possa transmitir essas informações também a nossos companheiros, aos nossos amigos, às pessoas que amamos, às pessoas que estão à nossa volta. Aqui eu trago um poema bastante interessante, um poema do nosso querido amigo apóstolo Jurandir Argulo. O título do poema é Abram os Olhos. Trata-se de uma crítica bastante ácida do que está acontecendo à nossa volta. Presta atenção, vamos em frente. Diz assim o poema de Jurandir Argulo, Abram os Olhos. Estamos de volta à temporada muquirana. Depois de tantos acontecimentos sacanas, reaparecem as mesmas figurinhas carimbadas tentando uma eleição. Com certeza ergo minhas mãos em sinal de repúdio. Voto contra esse prelúdio salafrário. Ousam termos como otários, com as caras mais cínicas e deslavadas. Não têm vergonha na cara. Nada fizeram quando no período de seus mandatos não passam de meros ratos. Mentem a todo tempo, nada fazem pela vida de ninguém. Só olham o próprio umbigo, desviando até o último vintém. E agora, em novo pleito, dão uma de João Ninguém, esboçando a imagem da candura. A humildade em pessoa esconde a face escura. Não se deixem enganar novamente pelas velhas raposas e seus discípulos. Não se vendam por mortadelas ou coxinhas. Não troquem suas vidas por migalhas que farão chorar depois sem opção. Digam não a tudo isso. Não existe verdade, sequer compromisso. Não faz o menor sentido perder o tempo com votos perdidos. Assumam as responsabilidades dos atos. A vida não é cordeirosa, como se tenta passar. O que se come é ovo cozido. E querem que arrotemos caviar. Os gatunos não vão perdoar. Ao mesmo jeito, irão retornar. Se puderem, nos matar o farão. De um jeito ou de outro, a todos apunhalarão pelas costas. Altas são as apostas para se ganhar o pleito. Porquanto o país acolhe todo e qualquer defeito. E sempre o mesmo jogo, a mesma história. Num ardil que só eles têm a vitória. Não passamos de massa de manobra. Somos despedaçados e jogados para escanteio. Podre é o meio político com suas visões sujas. Algumas vezes com mãos cheias de sangue alheio, estamos de volta à temporada muquirana. Depois de tantos acontecimentos sacanas, reaparecem as mesmas figurinhas carimbadas, tentando uma eleição. Com certeza, ergo minhas mãos em sinal de repúdio, digo não. É preciso coragem e abrir os olhos. Deixarmos de ser gado de abate. Cortar as tetas não deve ser motivo de debate. Corta-se e pronto. Chega de tanta permissividade. Conluio com os aprontos. Se queremos mudanças, que não se busque por milagres. A mentira deve ser extirpada, combatida. A verdade deve ser exigida. Que a lei seja cumprida sem manchas do dinheiro sujo. Com certeza, ergo minhas mãos em sinal de repúdio. Voto contra esse prelúdio salafrário. Não sejam lixo, nem sejam otários. Que olhos se abram e de uma vez por todas enxerguem o breu logo adiante. Pois muito bem, minha gente. Esse é o poema de Jurandir Argolo, que eu estou trazendo ao conhecimento de todos, para que assim as pessoas saibam como fazer diferente nesta e em outras eleições. E o que é diferente? Primeiro não se vendendo, primeiro não aceitando o suborno, não aceitando essa coisinha do toma lá da cá. Vamos tentar fazer algo diferente para que nós mostremos a todos que nós sabemos quem somos, de onde viemos e a que viemos. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui. Fui. Fui.